quem você acha que chega fácil na final eu quero perguntar para a bárbara barbara na sua opinião que você acha que chega fácil na final chegar fácil na fácil é se eu chegar lá na sua opinião como comandre fácil não é mas quem chega lá na sua opinião quem chega lá ai 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 eu adoraria porque o meu desejo é esse a real é que o meu desejo não vim aqui pra morrer na praia tá eu não vim aqui pra morrer na praia eu vim aqui eu tenho um objetivo um propósito que eu quero chegar lá na final e eu quero ganhar tá eu quero chegar na final mas fácil não faço eu sei que não será não não será é é é a gente já viu aqui né no pouco de convivência que já parece que são meses né a gente já viu já muitos dos conflitos que já se estabeleceram fácil não será mas que eu quero estar lá e estarei lá eu meu nome está lá na final é entendido vamos lá jornalistas ok resposta dada muito bem